Eu gostaria, estamos nos aproximando do encerramento, eu gostaria de agradecer penhoradamente o trabalho e o empenho de cada relator e de cada subsecretário-geral pelo amplo e rico quadro que apresentaram. Não tenho nenhuma dúvida de que foi um exercício de grande envergadura, no qual se examinaram questões cruciais do debate sobre a inserção internacional do Brasil. Eu quero dizer que, do meu ponto de vista, essa abertura para o governo, a sociedade como um todo, esse debate amplo, franco, aberto, transparente sobre a inserção do Brasil na conjuntura internacional de hoje, é uma vertente que se soma a uma outra, que foi uma consulta que eu fiz a todos os funcionários do Ministério das Relações Exteriores. E por que eu digo que as duas fazem parte de um mesmo processo? Porque não se pode fazer uma política externa mais moderna, mais atualizada, mais consciente, mais planejada, sem que, ao mesmo tempo, se tenha um processo de modernização, de planejamento e de construção de um Itamaraty que responda a essas necessidades de política externa que nós estamos hoje debatendo. Isso, para mim, portanto, são duas faces de uma moeda única que diz respeito a aprimorar o Itamaraty e aprimorar o trabalho de política externa, a inserção do Brasil no mundo, dentro desse quadro de fazermos parte de um processo de desenvolvimento nacional. voltando aos diálogos, eu gostaria de dizer que a avaliação que eu faço do exercício é extremamente positiva. Pelo que eu pude ouvir hoje e de outros interlocutores, a participação foi absolutamente ampla e plural. O clima dos trabalhos foi muito construtivo e houve um pleno engajamento dos debatedores. Houve troca livre de opiniões, percepções e propostas sobre os principais temas da política externa brasileira. As discussões foram, portanto, enriquecidas pelas diferentes perspectivas e pontos de vista dos participantes. Em todos eles, foi notável a preocupação em buscar o melhor para o Brasil e os brasileiros. Do meu ponto de vista, portanto, os diálogos de política externa são um marco no que eu espero que seja um caminho muito claro das relações do Itamaraty com os demais órgãos e poderes da República e com a sociedade brasileira. O Itamaraty sai desses diálogos enriquecidos, sem dúvida, e estou certo e esperançoso de que esse seja o sentimento daqueles que dele participaram. O rico manancial de informações, conhecimento e perspectivas constituirá, sem dúvida nenhuma, não só um enriquecimento para o Itamaraty e a política externa brasileira, mas também como um valioso aporte para o processo de formulação e elaboração do livro branco. Eu quero agradecer aqui, além das contribuições orais feitas, também aquelas por escrito, que serão extremamente úteis para nós. Como eu disse, já os diálogos não são um evento isolado, eles fazem parte de uma visão de conjunto, de um lugar da política externa na sociedade brasileira, na democracia brasileira, e um lugar do Itamaraty como executor dessa política externa, nesse processo. Os diálogos, naturalmente, não se esgotam em si mesmos, e eu estarei diretamente envolvido no acompanhamento das ações de seguimento. Já instruí os subsecretários-gerais do Itamaraty a que continuem a buscar sempre ocasiões de interação e debate, com ativa participação de todas as unidades deste Ministério. Antes de dar por concluída a sessão, eu quero expressar novamente meu agradecimento pela presença de todos, inclusive daqueles que se inscreveram pela internet. Uma palavra especial eu quero dedicar à Fundação Alexandre de Gusmão e seu presidente, embaixador Sears Moreira Lima, bem como a minha Secretaria de Planejamento Diplomático, na pessoa do ministro Maurício Lírio, e todos os funcionários, tanto da FUNAG quanto da SCPD, que foram incansáveis, incansáveis na sua dedicação à organização desses diálogos. Também reitero minha gratidão ao secretário-geral das Relações Exteriores e a todos os relatores e subsecretários pelo valioso papel que desempenharam em tornar possível essa iniciativa. Muito obrigado a todos.